Música Começa falando da Polícia Civil de São Paulo que deflagrou nesta sexta-feira a Operação Chapelier. Um dos alvos da investigação está o ex-deputado e presidente licenciado do Silicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo, Valdevan 90. A ação visa reprimir um esquema criminoso por conduta de ameaça, extorsão, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e ocultação de bens. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo e Taboão da Serra, assim como em Umaras, na cidade de Arauá. Em Sergipe, o mandado de busca e apreensão foi cumprido na propriedade de Valdevan 90, no município de Arauá, a 82 quilômetros da capital. Os investigadores passaram cerca de cinco horas na fazenda. Há suspeita de que a propriedade tenha sido comprada com recursos adquiridos de forma ilícita e que venha sendo utilizada para lavagem de dinheiro, do que a polícia chama de sindicato do crime. No local foram apreendidos documentos e computadores. Também foram apreendidos no local 40 cavalos de raça, avaliados entre 500 mil e 1 milhão de reais. A polícia civil diz que o patrimônio não condiz com a realidade e aponta Valdevan 90 como líder de um esquema criminoso. Essa primeira fase tem esse objetivo, de colher mais elementos. Embora já tenha muito robusto o inquérito policial, nós conseguimos ainda mais elementos que comprovem a sua participação e a sua disparidade com relação ao seu patrimônio, ao seu imposto de renda e ao que ele realmente consegue ter. É assim, é descabível ele ter aqui 40 cavalos, cavalos que custam aqui chega de 5 milhões de reais, sendo deputado ou sendo presidente do sindicato dos motoristas, ganha 5 mil reais como presidente. O coordenador da operação em Sergipe falou também sobre a operação fim de linha, fruto de outra investigação que segue de forma paralela. Na verdade, a investigação que origem à primeira cassação do Valdevan também foi nossa em 2019. Nós começamos a investigação em cima dele pelo sindicato e quando descobrimos que ele era deputado federal naquela época, o inquérito foi então remitido para cá, para o Tribunal Superior Eleitoral aqui de Sergipe, que jurou a cassação dele. Sobre a operação, a assessoria de imprensa de Valdevan 90 e também do Sindicato Motoristas informou ter sido surpreendida com a notícia e que o departamento jurídico está acompanhando o caso. A nota esclareceu ainda que está à disposição das autoridades para quaisquer atos que se fizerem necessários ao inquérito policial. Obrigado. Obrigado.